Um dos melhores jogadores em campo, André, parabéns pela exibição, mais uma vez a titular no Futebol Clube do Porto. Hoje um jogo difícil contra a tua antiga equipa, acabas por marcar e ajudar nesta vitória. Sim, um jogo difícil, é uma equipa que a tabela não representa a qualidade que têm, na minha opinião, e agora nesta reta final de campeonato acho que não vão existir jogos fáceis e este foi mais uma nossa caminhada. Como é que tens sentido com esta confiança de Sérgio de Conceição a colocar-te no onze inicial? Sinto-me bem, cada vez evoluí mais, que acho que é importante e consigo ajudar a equipa, e acho que estou no rumo certo e estamos no rumo certo para atingir os nossos objetivos. Marcas o terceiro golo da temporada, o segundo na Liga, como é que descreves este 2-1 que foi da tua assinatura? Um golo, como disseste, contra uma equipa especial, mas acho que foi apenas um pequeno contributo por tudo o que fizemos, por tudo o que temos feito, todas as semanas de trabalho que temos realizado, acho que merecíamos, não só eu, mas a equipa toda esta vitória. Como é que sentes este momento, que estás a viver no futebol do Porto, é o melhor momento até agora? Sim, penso que sim, é um momento que eu me sinto mais confiante, por parte da confiança da equipa técnica e mais importante ainda talvez dos meus companheiros, que me dão essa confiança para eu jogar e poder meter tudo cá para fora e acho que estamos no rumo certo, é continuar. Não tens aqui o troféu, mas vais levar um troféu de mérito e valores Porto para casa, que significado tem também seres um dos escolhidos como um dos melhores em campo? É especial, ainda por cima no nosso estádio, no Estádio Dragão, até mesmo arrepiante quando marcas um golo e grita o teu nome e é apenas um pequeno prémio que partilho com toda a minha equipa. Parabéns pela exibição. André Franco é exclusivo. Parabéns pela exibição.